E aí seus top, aqui é o AJ e bem-vindos a mais um vídeo galera, hoje estamos aqui novamente no nosso Minecraft jogo galera E galera não se preocupa, a gente vai ter umas aventuras vindo aí pela frente né Então espero que você continue acompanhando a série aqui, porque sim, vamos fazer umas aventurovisks né Então é o seguinte galera, sabendo que eu tenho vários lugares aqui que eu morri É por causa que eu tô sim, indo de atrás de altos negocinhos aí, que eu tô ali onde eu tô minerando pra caramba E como vocês sabem, eu andei minerando também aqui ó, peguei várias coisinhas aqui pra gente fazer uma paradinha aqui né Então, na verdade, eu até vou precisar fazer um negócio aqui cara, vou precisar fazer um negócio, calma aí Vou botar isso aqui aqui, fazer mais uma crafting table galera, porque eu quero duas aqui sim, quero duas Porque eu tô fazendo uma parada, uma paradoxa assim, diferentuosa né meu Então é o seguinte, vou precisar disso aqui, porque agora a gente tá com tudo fazendo isso aqui ó pessoal Isso mesmo, isso mesmo, tô fazendo pra caramba disso aqui, porque eu acho que eu sou pirado das ideias Provavelmente né, eu não tenho ideia ainda se eu sou, mas eu acho que sim né, eu acho que provavelmente né Enfim, enfim, deixa eu vir aqui, botar mais umas coisinhas aqui Porque assim ó, como é que funciona, a gente vai ter que fazer muita coisinha aqui, mas muita, mas muita mesmo Muita, muita, muita coisinha E como é que funciona, deixa eu ver, eu tava, eu preciso saber agora com qual que era, qual que era o coisinha que eu tava usando aqui Era esse aqui, tá beleza Então, eu vou precisar fazer mais um disso aqui, eu peguei, eu peguei, eu fui lá no Nether lá com todas as minhas forças e fiz isso aqui ó galera Peguei mais um negocinho desse aqui, o que foi bem difícil mesmo, foi bem complicadinho E mas, eu consegui, agora o que que eu preciso galera, o que que eu preciso? Eu preciso fazer isso aqui, olha só Então, eu vou precisar fazer quatro desse aqui Pra poder fazer mais, deixa eu ver Isso aqui Mano, 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 eu fiz um Eu fiz, eu fiz, sério, eu fiz só um Caraca, velho, eu preciso de, pra vocês terem uma ideia Eu vou precisar de quatro aqui galera Ou seja, eu vou precisar de mais ainda, de muito, muito, muito mais Pra pegar, nossa velho, isso vai demorar pra caramba mano Sério, por causa que, olha só, como eu preciso aqui ó Eita, mano, que barulho foi esse Beleza, não sei o que foi isso Mas enfim, como eu preciso de muito mais esses itens aqui Olha só, eu peguei aqui né Peguei aqui, beleza, tudo bem Tudo bem, peguei aqui, fiz dois Agora, é o seguinte, eu preciso de mais azul pra fazer mais um vermelhinho Então, mano, pra eu fazer tudo isso aqui, vai demorar demais E eu queria nesse episódio fazer já essa paradinha aqui Então, o que que eu vou fazer agora é ir minerar Nossa, eu esqueci que eu tava com a minha querida aqui Tudo bem, a gente tá, eu vou, vamos dar um Eita, ela não gostou Um zumbi tem mais chances que você Obrigado Nossa, ela tá ficando braba comigo, véi Tá, beleza, contamos uma história e deu tudo certo, né Vamos conversar Ela não gostou de conversar e se eu contar uma piada Ela gostou, tá, beleza Ok, comentem aí se vocês querem que eu peça ela em casamento galera Comenta aí, vai ser muito engraçadinho a gente casar com ela Com a nenita Nenita, gostei Bom, bom nome, né Eu adorei, na verdade Enfim, vamos ver aqui aonde mais que a gente poderia ir Tá de noite, né Tá de noite, então vamos dormir Não, não tá de noite não Tá, não tá? Ó, eu só posso dormir à noite Tá, beleza, tá de noite então Tá de noite Mas beleza, não era isso que eu queria É, o que eu quero mesmo é pegar Eita Beleza Eu quero ir lá pro... E... Eu não sei onde é que eu quero ir Realmente, eu não sei Eu vou teleportar Teleportar porque eu... Eu gosto de teleportar, né Eu sou um cara teleporteiro Teleporteiro Ó, adorei Adorei o jeito que eu falo as coisas, né Mas enfim Pra onde eu tô indo, galera Eu não sei Eu sei que tem muitos lugares aqui Que dá pra ir ainda Mas eu quero mesmo é achar Daquele negocinho lá, galera Pra gente pegar Talvez eu dê um corte aqui Eu não sei se eu vou dar um corte Porque... Eu não sei mesmo Não sei, realmente não sei Aqui temos... Temos bastante lugar Que dá pra gente procurar ainda Ó, vamos matar aqui agora Sai Ai, caraca Sai 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 Não Sai Caraca, mano Eu vou muito morrer aqui Ai, mano Eu vou muito morrer Muito morrer Vamos voltar lá Agora eu vou voltar lá Que, mano Foi chatinho, né Foi Foi chatinho Por que ele não tá dando aqui 26, 31 É hoje, né Hoje é o dia Tá, beleza Vamos matar aqui Tá, beleza Matamos Mais essa daqui A gente tá meio lagado, né, galera Tá tudo bem A gente tá meio lagado Eu não gosto dessa mulherzinha aqui Que ela é muito chata, véi Sério Ela é muito chata Essa aqui é muito chata Ela dropou alguma coisa legal? Não Não, não dropou Eu acho Não dropou sim Iron Nugget Ó, temos mais um esqueleto aqui Eu não gosto desses esqueletos Porque eles são chatos, mano Sério São muito chatos Ó, Smite Aqua Infinity Smite E pegamos vários Manestill Eu não sei o que que é isso Mas pegamos Manestill Eu não sei o que que será Isso O que que será O que que será Zezo Não sei Tá, deixa eu ver se eu acho Ó, acabou agora Nossa, mano Eu gosto quando acaba Meu Zyron, mano Sério É assim que eu gosto, cara Quando acaba o Zyron, mano Sério É quando tá tudo Ficando legal, né Enfim Vamos 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 dar um rolê aqui Ver se a gente acha mais algumas coisinhas E galera Eu acho que eu vou ter que dar um cortezinho mesmo aqui Pra eu minerar Enquanto isso E eu já volto Quando eu achar mais esse negócio aqui Eu volto com o vídeo pra vocês daí Tá bom, pessoal? Beleza Eu não sei se isso aqui que eu peguei vai dar Mas é que eu consegui minerar bastante, galera Então é o seguinte Vamos ver agora se a gente vai conseguir fazer Isso aqui, cara Sério Mano A gente tá há muito tempo Consegui me preparar um pouquinho E... Mano Eu meio que investi bastante nesse episódio Porque a gente tá gastando muito tempo com isso aqui E é uma parada que eu quero muito fazer É essa armadura Sério De verdade Essa armadura eu quero muito fazer Vocês não tem ideia do quanto eu quero fazer Porque ela parece ser uma armadura muito boa, cara Sério E eu não sei como que a gente vai conseguir fazer ela, tá bom? Sendo que, olha só Não tá dando Não tá dando Não tá sobrando coisa, véi Mano do céu E vai dar pra fazer só mais dois, véi Só mais dois Caraca, véi Só mais dois, mano Pra vocês terem uma ideia, véi Pra vocês terem uma ideia do quão ruim que tá o negócio Né? Então Falta mais um Caraca, véi Caraca, mano Só mais um Ai, véi Só mais um, véi Tem até coisa aqui no meu olho remela Olha só, véi Isso aqui é de tanto sono que eu tô, mano Enfim Eu vou Eu vou Eu vou de atrás Tá? Eu 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 simplesmente vou aí de atrás Porque esse item é muito difícil, véi É muito difícil Mas eu vou Eu vou Eu vou Eu vou tentar conseguir Juro pra vocês Juro pra vocês Que eu vou tentar conseguir Fazer tudo isso aí Nesse vídeo aqui E depois a gente tem que fazer mais isso, mano Nossa, mano Como é que a gente vai fazer tudo isso, véi? Inferium Essence Base Essence Tá, saquei Não, não é tão difícil assim Tá bom Beleza É tranquilo até É tranquilinho até Mais ou menos, né? Então Vamos lá Eita, mas isso aqui não é tão Não é assim, não Calma aí Ah, isso aqui é só isso aqui Nossa, mano Caraca, velho Então eu vou pegar e vou tentar fazer isso aqui agora Vou tentar fazer mais um pouquinho ali E eu já volto com o vídeo pra vocês, tá bom? É isso aí, pessoal Depois de muitas arrumadas de picareta E de espada Depois A gente finalmente temos tudo isso aqui Que eu consegui pegar pra gente Né? E chega, mano Chega que eu não aguento mais, velho Eu juro que eu não aguento mais Tá? Porque agora Mano, olha só Olha só Olha só Eu tô cansado, velho Tô cansado, velho Juro pra vocês Então é o seguinte Vamos fazer tudo isso aqui, ó Deixar tudo isso aqui Larga tudo ali Beleza Agora a gente vai separar mais uma vez Pra botar tudo aqui E galera A gente tá fazendo tudo isso aqui Porque Essa Essa realmente é importante Essa queridona aí Pra gente Porque A gente vai precisar mesmo Dessa Dessa armadura Ela parece ser uma armadura muito boa Eu não sei Ainda não tenho certeza, né? Ok E olha só Aqui Beleza Fizemos Um Supremium Armor Core Galera Ai, velho Ai, velho Cansamos Cansamos Fizemos Mano Esse Supremium Armor Core Ele é a base De tudo Pra nossa armadura Aqui que a gente vai fazer Galera Como vocês podem ver A gente tem essa armadura Supremium Helmet Supremium A gente vai ter que fazer Muito disso aqui Eu não sei como é Ele diz o que que ele diz aqui Can be reclaimed Using Core Remover Core Remover O que que é isso, cara? Core Remover Eu não sei o que que é isso aqui Vamos botar aqui Core Remover Eu não sei o que que é isso aqui Ele diz o Core Eu não sei Can be Core Remover O que que é isso aqui? Core Remover Use this left Ah Core Remover Caraca Mas como que funciona isso aqui Eu não sei Eu juro que eu não sei Tá O que que é isso aqui? Supremium Is this A core Eu não sei como é Que funciona isso aqui Eu juro Eu juro que eu não sei Eu juro que eu não sei Como é que funciona isso aqui Por favor E é tudo muito nessa base, cara Deixa eu ver, Supremium aqui Supremium Essa armadura aqui que a gente vai fazer A gente vai precisar fazer agora Vamos começar, mano, vamos dar o início agora Tá, a gente tem tudo isso aqui, tá Vamos deixar no meio aqui, que no meio vai fazer Aliás, no meio não, em cima aqui Que vai fazer o nosso capacete Ou a gente faz o peitoral Eu acho que a gente vai fazer o peitoral, né, mano Fazer o peitoral Ai, olha só Dá pra gente colocar Tinker table, velho Eu não sei como é que funciona isso aqui, velho Meu Deus, velho Muito legal, mas beleza Aqui a gente vai poder botar muitas coisas Speed, flight A gente pode colocar muita coisa, velho Nossa, mano, ó, já pode voar De início, mas a gente pode colocar um charme Nossa, vamos colocar um charme aí, né Chegar e falar, opa, tudo bem, bebê Acho que não, né Acho que não, né, mas beleza Agora a gente tem que fazer um Supremium Ingot Mano, Supremium, velho Supremium Ingot, velho Eu não sei como é que faz isso Eu sei que eu tenho um Supremium Os negocinhos aqui Cadê? Isso aqui Deixa eu ver, eu tenho mais aqui, né Tá aqui, beleza Deixa eu ver aqui agora Eu vou precisar de Iron Iron, 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 Iron Iron, Iron, Iron Iron, 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 Iron Juntamos aqui Todos os os Iron E agora é o seguinte Vamos lá Começando os trabalhos, né Começando os trabalhos Ai, mano, isso aqui vai demorar pra caramba, galera E eu não sei agora como é que faz isso aqui Eu acho que é assim Não, como é que faz mesmo? Os negócios Tá Aliás, é com esse, né? Aí eu já tava fazendo Fazendo besteira, né? Tá, e agora? Daí o segundo, como é que eu faço? Ah, agora eu vou ter que fazer com o azulzinho, né? Tá, entendi Nossa, muito entendi, velho Muito entendi, nossa, eu entendi tudo, velho Tá, vamos botar aqui e fazer com o azulzinho, não Com Com esse aqui, com o verde Nossa, velho, isso vai ser muito chato De fazer, velho Tá, 16 Nossa, velho, do céu Isso vai demorar pra caramba Ainda bem que eu tenho bastante disso aqui, cara Mas não vai durar, eu acho Tá, eu tô No, com 16 desse aqui do verdinho Agora a gente vai ter que fazer Mais um monte Agora entendi por que que isso aqui tem bastante coisa, mano Nossa, agora faz sentido Ai, tá, entendi, tá Beleza, vou ter que fazer mais ainda Nossa, mano Isso aqui vai Vai ser difícil, velho Vai ser dificilhaço, velho Tá, peraí Beleza Beleza Agora a gente faz tudo isso aqui, ó Beleza E fez isso aqui tudo Agora a gente tira E faz aqui 15 Mano, 15 só, velho Não deu de fazer Ai, velho, beleza Ó, a gente tá no Intermédio, né E daqui a pouco a gente vai chegar no Surpremium Mas galera, esse vídeo tá ficando muito longo Então eu espero que você deixe seu like aí Porque, cara, eu tô mais de... Mano, eu tô, sei lá Uma hora gravando aqui, eu acho, cara E é muito complicado Porque, mano Exige muito tempo pra gravar esse mod aqui No Minecraft O Jogo E, cara, fiquem tranquilos aí Logo, logo a gente vai tá sim Com uma aventura legal pra caramba Aqui pra vocês No Minecraft O Jogo Só que agora eu quero fazer Essa armadura de Surpremium, galera Pra gente ficar top pra caramba Tá bom? Então é isso aí Muito obrigado Até o próximo vídeo E tchau, tchau, galera Essa armadura, mano Vai ser a melhor armadura de todos Aliás, acho que vai ser Melhor que a armadura do Avaritia, galera Eu acho Eu acho Não sei A gente tem que fazer um vídeo teste ainda Isso aí aqui no canal Tá bom? Então é isso aí, pessoal Muito obrigado Falou Até o próximo vídeo E eu fui Tchau, tchau